Música Olha, na verdade A gente nunca teve um encontro de DJs Aqui na região de Limeira É o primeiro que está acontecendo A gente além de estar Num encontro de DJs Para discutir o que eles estão Na atualização Dos grandes trabalhos que eles fazem nas noites A gente teve a possibilidade De nesse encontro ajudar Não somente a aldeia infantil SOS Brasil com a arrecadação de alimento Mas também interagir Com o pessoal da Feneis Que é a Federação Nacional de Educação E Integração de Surdos É um evento que a gente Colocou junto com a gente Teve apoio de muita gente Principalmente da Prefeitura Municipal Agradecendo demais Pelo apoio prestado a nós E agradecer ainda mais a TVA Que sempre está cobrindo Os grandes eventos que acontecem Não só em Limeira Como em toda a região E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri